Bora resolver mais uma questão do Enem de 2017, Caderno Azul, questão 177. Escorrega um like aí, na moralzinha. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido ainda pela empresa. Tem essas 5 opções aqui, onde L representa letra e D representa dígito. Isso com 26 letras e 10 dígitos, já está escrito ali no nosso textão. A empresa quer escolher uma opção cujo formato de senhas distintas seja superior ao número esperado de clientes. Então a quantidade de senhas tem que ser maior do que a de clientes, que é 1 milhão. 1 milhão. E tem que ser também menor do que o dobro. Está escrito aqui, esse número não pode ser superior ao dobro. Não pode ser superior, mas pode ser igual. O dobro seria 2 milhões. Tranquilinho? Então a quantidade de senha tem que estar nesse intervalo aí. Como é que a gente vai fazer então? A gente vai testar cada uma dessas alternativas para ver a quantidade de senhas que você consegue com cada um dos formatos. Simples. L, a gente tem 26 opções. Dígitos aqui nós temos 5. Então 26 vezes 10 elevado a 5, que é a mesma coisa de colocar 26 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui deu 2 milhões e 600 mil. Passou do que a gente pode. Está fora. Passou de 2 milhões. Está fora. Aqui, 6 dígitos, que seria 10 elevado a 6. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aqui como são 6 dígitos, 10 elevado a 6. Então aqui nós teremos 1 milhão de senhas. 1 milhão de senhas pode? Não, tem que ser mais do que isso. Então isso está fora. Terceiro tipo. 2 dígitos, 26 ao quadrado. 26 vezes 26. Duas letras, na verdade, né? E 4 dígitos, 10 elevado a 4. 26 vezes 26 eu fiz aqui antes. Dá 676. Depois é só colocar esses 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Isso aqui deu 6 milhões. Passou demais, não pode. E por fim, uma senha com 5 dígitos ficaria só 10 elevado a 5, que é igual a 100 mil. E 100 mil está bem menos do que 1 milhão. Precisa passar de 1 milhão. Então essa aqui também está fora. O que nos resta é a letra E, de Eu Amo Vocês. Esse vai ser o formato da senha dessa empresa. Letra, letra, letra. Dígito, dígito. Beleza? Se você quer se sentir mais preparado para a prova de matemática do Enem, se inscreve no nosso curso. O link está aqui embaixo. Até a próxima.